Quando penso em Teu amor, Jesus Não consigo compreender Teu sofrer e dor naquela cruz Demonstrando o Teu poder Simplesmente por amor, nova vida posso ter Por Jesus, meu Salvador, quero agora enfim viver Quando penso em Teu amor, Jesus Não consigo compreender Teu sofrer e dor naquela cruz Demonstrando o Teu poder Simplesmente por amor, nova vida posso ter Por Jesus, meu Salvador, quero agora enfim viver Quero ser como Jesus Carregar minha cruz e a Deus obedecer Quero amar como Jesus Seu amor me conduz à essência do viver Quero ser como Jesus Carregar minha cruz e a Deus obedecer Quero amar como Jesus Seu amor me conduz à essência do viver Simplesmente por amor, nova vida posso ter Simplesmente por amor, nova vida posso ter Quer ser como Jesus Por Jesus, meu Salvador, quero agora enfim viver Quero agora enfim viver Seu amor me conduz à essência do viver Quero ser como Jesus Carregar minha cruz e a Deus obedecer Quero amar como Jesus Seu amor me conduz à essência Seu amor me conduz à essência Seu amor me conduz à essência do viver